É doido aí, pô, comer ela quente assim, queimar uma vez, pô, canjicazinha Quando deu tempo que filmar, fazendo aí, né, mas tá bom, filmar comendo Aí, ó, rapaz do céu, canjica de... canjica de batata, né, aliás, milha Rapaz, tá, matazinha atrás aí Faz, tá aí Traz o vídeo aí, nós gostamos dessa canjica de João Paulo que fez aqui, ó Viu? Levou quanto, João Paulo, aqui? Dez milho Dez milho Dez milho, o que mais? Meia, meia Dez milho, quatro canetas de água E uma pitada de sal E açúcar, açúcar a gosto Amarrar aí o queijo, foi metade o queijo também Metade o queijo Meio quilo Meio quilo de queijo Meio quilo de queijo e teve outro E o leite de coco Aí ficou desse jeito aí, ó Filma aí, eu tô degostando ela Feito por homem aí, ó Quem quiser contratar ele Cadê o caldinho aqui? Não vem Dez gostar da Chamando aqui, Claudinho Já tá ali o homem ali ainda Dez gostar da canjica, pô Dez gostar da canjica Tá pelejando ali ainda Beleza? Fica no vídeo aí Olha, já tá no pó de água Aí nós vai esperar E nós colocar nos pratos aí Pra nós provar dessa delícia aqui E eu mostro aí pra vocês aí Beleza? Não, já falta É Mas eu já tava provando de água Prova aí Tá que tem ainda E garante Aí, ó Os caras já até comendo de água Aí, ó Um, dois, três, quatro, dez Já falta que o melhor é no copo Bateu o pronto Baitou Não, tá bom Vou provar aqui, isso tá boa Tá aprovado, viu E aí, pô Tá aprovado, viu Meu nome é 19, 981 Isso aí, ó Isso aí, galerinha Até o próximo vídeo I'm gonna get it